Olá, bom dia, eu sou Daniele Popov e trago para você as principais notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. Ela participa do lançamento, logo mais no Palácio do Planalto, do Plano Safra 2016-2017. Também conhecido como Plano Agrícola e Pecuário, o Plano Safra disponibiliza recursos para financiar a agropecuária nacional. O investimento é estratégico para que o país continue aumentando sua produção e garanta a oferta de alimentos de qualidade com preço justo. Da safra 2011-2012 à safra atual, o volume de recursos disponibilizados cresceu de R$ 107 bilhões para R$ 187 bilhões, um aumento de 75%. E ontem, a presidenta Dilma anunciou R$ 30 bilhões para a agricultura familiar na safra 2016-2017. O plano prevê juros mais baixos aos produtores, investimentos em assistência técnica e mais apoio à comercialização. Mais crédito a juros mais baratos por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. São R$ 30 bilhões para o Plano Safra 2016-2017, com juros de 2,5% ao ano, uma queda de 3% em relação ao plano anterior. O ministro do desenvolvimento agrário destacou outra novidade, o lançamento do Plano Nacional para a Juventude Rural, que tem como uma das metas destinar até 2019, 30% de novos lotes da reforma agrária para este público no país. Trata-se de um compromisso assumido em 2015, um plano construído com a sociedade civil, por meio do CONDRAF e das 130 Conferências Territoriais de Juventude, que se realizaram ao longo de 2015 e uma grande oficina nacional. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2016-2017 garante R$ 500 milhões para a comercialização da produção agrícola do setor por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e coloque em funcionamento a Agência Nacional de Assistência Técnica Rural, que vai apoiar a produção orgânica de 600 mil agricultores assentados da reforma agrária. Eu quero destacar os avanços, especialmente as inovações colocadas no Plano Safra, do apoio ao cooperativismo, do incentivo às linhas de crédito para a produção de alimento, a coragem de ter baixado os juros para a produção de alimentos. A presidenta Dilma Rousseff lembrou do papel estratégico da agricultura familiar e da evolução do setor no Brasil, além do apoio do governo federal à produção dessa modalidade. A existência de financiamento adequado, e aí adequado é com juros subsidiados, o que muitas vezes irrita bastante alguns que acreditam que a agricultura familiar poderia ser deixada às livres forças do mercado. Nós temos consciência da importância desses juros subsidiados e dos 30 bilhões que devem ser crescentes, porque significa que cada vez mais nós temos conseguido transformar os nossos agricultores familiares, que antes, por carência de recursos financeiros, eram em número muito menor, tinham uma produtividade muito menor e agora, crescentemente, são capazes de viver da renda do seu trabalho. Sobre as denúncias do senador Delcídio do Amaral, que segundo a imprensa fundamentaram o pedido de abertura de inquérito por parte da Procuradoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União afirmou por meio de nota que elas são, abre aspas, absolutamente levianas e mentirosas, fecha aspas. A nota também critica o vazamento de um inquérito sigiloso, antes mesmo que quaisquer investigação possa ser feita em relação às inverdades contidas na delação premiada do senador. A nota segue lembrando que a investigação irá demonstrar que o senador Delcídio mais uma vez faltou com a verdade, como havia feito anteriormente quando mencionou ministros do Supremo Tribunal Federal na gravação que acarretou a prisão preventiva dele. E a tocha olímpica segue hoje de Brasília para Goiás. Ontem à noite, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia da União das Américas por ocasião da chegada da chama olímpica à Brasília. A cerimônia da União das Américas celebrou a chegada da chama olímpica em Brasília e o início do revezamento no Brasil. Participaram, além da presidenta Dilma Rousseff, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Carlos Arthur Nusman, o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana, Júlio César Maglione e autoridades militares. Na cerimônia, várias tochas foram acesas ao mesmo tempo para simbolizar o espírito de união das Olimpíadas. Durante a cerimônia, a presidenta destacou que as Olimpíadas são um exemplo de trabalho coletivo e disse que o Brasil representa todas as Américas, acolhendo pela primeira vez os Jogos Olímpicos. É uma página importante da história do Brasil, na qual nós participamos desta construção coletiva que são as Olimpíadas. Nós recebemos as Olimpíadas. Nós temos um orgulho imenso dela se dar aqui nas Américas. Temos um orgulho imenso dela se dar aqui no Brasil. E para o Brasil, nos próximos 94 dias, porque é o tempo que falta até o 5 de agosto, nós iremos transformar as Olimpíadas também num fenômeno coletivo, num fenômeno de participação de todos os recantos do nosso país, do norte ao sul, do leste ao oeste. E a tocha vai percorrer, integrando todos esses cantos do Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Brasil.